Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite apesar dele em sua cama Solida é maravillada Telefone na parede desligada E o meu nome em sua agenda rabiscada São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu o meu chora Se chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a jeira Quem esqueceu não chora Não envola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite apesar dele em sua cama Solida é maravillada Telefone na parede desligada E o meu nome em sua agenda rabiscada Solida é maravillada São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Se chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a jeira Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama 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 Lembrando vocês que amanhã